Eu vou voltar ao vivo agora com o repórter William Stavares, que vai nos trazer informações sobre uma denúncia de perseguição. Uma pastora estaria sendo perseguida por um seguidor da internet. O que é isso, gente? Eu vou saber. Ô, William Stavares, quer dizer que essa pastora está sendo seguida, o estoque é isso, perseguindo a moça, cercando a moça, a pastora. É isso que está acontecendo através da internet? É isso mesmo, WT? Boa noite. Mais uma vez, boa noite. É isso mesmo, viu, Wilson? Essa pastora que reside aqui em Maceió está sendo perseguida por um seguidor dela na internet. Ela tem um canal, Wilson, no YouTube com mais de um milhão de seguidores. E esse homem saiu de São Paulo e veio até Maceió e descobriu onde mora a família dela. Quem vai nos trazer mais informações a respeito desse caso é o delegado de plantão aqui na Central de Flagrantes, o doutor Vinícius Ferrari. Doutor Vinícius, qual informação foi transmitida à Polícia Civil sobre esse caso? Boa noite. Então, essa é a segunda vez que ele vem para Maceió. Ele é um seguidor dessa pastora, que tem mais de um milhão de inscritos no canal dela no YouTube. Veio para cá, essa é a segunda vez, a primeira vez há cerca de um ano, ele chegou a contratar buffet porque supostamente quer casar com ela. E de lá para cá vem perseguindo ela, tanto nas redes sociais como fisicamente, vindo aqui para Maceió. Doutor Vinícius, ele descobriu a casa da prima da vítima? Sim, pelas redes sociais achou o endereço da prima e foi a casa da prima tentar conseguir o endereço da pastora. É a segunda vez que ele já vem a Maceió fazer isso? Essa é a segunda vez, da primeira ele até chegou a contratar um buffet, pois queria casar-se com a pastora. Ele está dizendo que é vítima de pegadinha, doutor? É, é até uma situação que precisa ser verificada, talvez amanhã o juiz peça algum exame para ver se ele tem algum problema psiquiátrico, porque ele ainda está achando que é vítima de uma pegadinha. Sobre o suspeito, ele relatou à polícia se conversava com a pastora, o que foi que ele disse? Contato ele nunca teve com ela, nem virtual e nem físico. Nunca teve contato via WhatsApp, nunca teve nenhum tipo de contato, ele a conhecia das redes sociais, mais especificamente do YouTube. O que chama mais a atenção desse caso para a polícia civil? É um caso inusitado, em que está se causando um grande transtorno à vítima, e aí o que a gente tem pensado é que possivelmente ele tem algum problema psiquiátrico. Qual será a autuação dele, doutor? Ele foi autuado por crime de perseguição e invasão de domicílio, e amanhã será submetido à audiência de custódia para o juiz decidir qual será o futuro dele. Ele chegou a invadir a casa da prima da vítima? Não, ele não conseguiu invadir, tentou, forçou o portão, mas não conseguiu entrar. A própria família conseguiu chamar a polícia? Sim, a polícia foi chamada e lá no local fez a intervenção, trazendo todos aqui para a central de flagrantes. Ele teria chegado, doutor Vinícius, na capital hoje mesmo ou em dias anteriores? Ele chegou, se hospedou numa pousada e, segundo ele, a passagem de volta, ele ainda não adquiriu a passagem de volta e agora vai ter que aguardar a decisão do seu futuro na audiência de custódia amanhã. Ele pode ser arbitrado uma fiança? Sim, esse crime é afiançável, porém, acreditamos que ele não vai recolher a fiança, tendo que realmente passar pela audiência de custódia. Algum parente dele já conseguiu manter contato com a polícia? Não, a polícia, naturalmente, isso aí é um direito do preso, a gente vai ter que informar os familiares, caso ele forneça algum número de familiar, algum contato de familiar. Caso ele forneça, a gente vai entrar em contato. Doutor Vinícius, ele foi encontrado com alguma coisa, com algum objeto ou só com os documentos? Não, ele está com as malas de viagem, três malas com roupa e os documentos pessoais. Muito obrigado, doutor Vinícius, pelas informações. E que caso inusitado, não é, Wilson? Conforme o doutor Vinícius acabou de colocar, eu cheguei a conversar com essa pastora, ela ainda continua aqui na central de flagrantes, é uma pessoa aparentemente nova. Eu estava, inclusive, até visitando o canal dessa pastora no YouTube, tem 1 milhão e 200 mil seguidores. Ela repassou a nossa equipe de reportagem, que não estava em condições de gravar, que não mantinha nenhum tipo de contato com esses seguidores. Ficou surpresa dele chegar à capital pela segunda vez e, dessa vez, descobrir onde mora a família dela. Felizmente, a polícia militar, a Rotam, conseguiu chegar rapidamente até o local e deter esse suspeito que foi trazido à central de flagrantes. Outra informação que foi passada por essa pastora foi que, há poucos meses, a conta dela do YouTube teria sido hackeada, mas foi recuperada recentemente. É um caso que a gente não vê todo dia, não é, Wilson? Acontecendo aqui em Alagoas, a pastora está acompanhada pela prima dela. Justamente foi nessa casa da prima que esse suspeito conseguiu encontrar. Ele fez diversas pesquisas na internet até quando conseguiu pegar uma pista e chegar até a casa da família dela. O caso, conforme foi colocado aqui pelo doutor Vinícius, pode ser arbitrada uma fiança, mas, inicialmente, o suspeito já foi autuado por perseguição. Volto com você, Wilson. Muito bem, WT. Agora, isso é só para a gente saber. Eu queria saber a idade desse rapaz. Isso é Stolk, né? Que ele está perseguindo a moça, cercando, cerceando. Isso nos lembra, inclusive, WT, o caso... Vocês lembram o caso daquela moça que um senhor, de 60, ela vai fumar, sem fim, cismou, sem nunca ter tido nada com essa menina, de que ela deveria ser dele, ele era apaixonado por ela, vivia cercando o tempo inteiro. No dia que ele passou, que encontrou ela conversando com um amigo, na porta da casa dos familiares, ele acabou, então, atirando contra o rapaz e depois atirou contra ela enquanto ela estava com a gravação. Nós mostramos aqui até o áudio, ela falando, ele dizendo, bom, quer dizer, então, que se você quiser ficar com ele, não quiser ficar comigo, você já sabe, então, e atirou e os gritos dela e a gravação acaba se encerrando ali. É esse mesmo, por isso que a pastora tomou logo as medidas necessárias com a polícia para evitar que acontecesse uma situação como essa. Como disse o próprio delegado, ele deve ter problemas, transtornos, enfim, logicamente isso vai ser confirmado, mas eu queria saber a idade dele e se ele mora em São Paulo. Caso ele seja arbitrário da fiança, ele não consiga pagar, vai ficar preso aqui em Alagoas, vai ser levado para São Paulo, como é que vai ficar isso? Pois é, o Wilson, vamos dirigir essa pergunta ao delegado. O Wilson, no estúdio, o doutor Vinícius, pergunta, caso ele não consiga pagar essa fiança, como é que vai ficar a situação e se ele reside realmente na capital, São Paulo? Não, ele reside em Serrânea, uma cidade próxima a Ribeirão Preto, e acreditamos que ele não vai recolher a fiança, até porque ele não dispõe de verba para isso aqui em Maceió, e possivelmente conseguir dinheiro para a fiança durante a noite é bem complicado. Então, acreditamos que o futuro dele realmente será resolvido amanhã na audiência de custódia. Eu até perguntei, antes de a gente começar a entrevista, se o senhor tinha conhecimento da idade dele, o senhor não tem, mas aparentemente ele é uma pessoa jovem? Ele deve ter uns 50, 50 e poucos anos. Eu não perguntei a idade dele, mas ele tem, aparentemente, uns 50, 50 e poucos anos. Muito obrigado mais uma vez pelas informações. Portanto, Wilson, volto com você. E esse caso inusitado, acreditamos que ainda vai render, viu, Wilson?